Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa, tenho 32 anos e vim aqui dizer que o Júnior mudou a minha vida. Deixa ele mudar a sua também. Vem fazer parte do nosso time, vem! Bom dia, meus amores! Eu tô muito feliz porque hoje eu acabei as últimas aulas do curso do Júnior. Já peguei meu certificado, então eu vou soltar pra vocês meus próximos stories e vou colocar no meu destaque também de certificados. E eu tô muito feliz, eu sou muito grata. Oi, me chamo Manuela Choco, sou moça micana e participei do curso de maquiagem perfeita do Júnior. Estou aqui hoje para vos convidar a participar deste curso maravilhoso e vocês só têm muito a aprender. Olha, só com este curso eu consigo agora trabalhar com maquiagem, então quer dizer que há muita coisa boa por aprender. Beijos! Olá, sou a Silvia Gomes, sou de Portugal. Venho-vos aqui falar do curso maravilhoso do Júnior. É um curso que mudou a minha vida, a minha autoestima. Eu adorei o curso e ensinou muita coisa e eu agradeço ao Júnior por todo o ensinamento maravilhoso que ele me deu e ajudou-me imenso. Por isso eu recomendo a vocês fazerem o curso do Júnior porque vocês vão adorar. Eu recomendo mesmo. Obrigado, Júnior, por tudo. Muito obrigada. Sou a Tchelle, sou de Charqueadas. Eu tava fazendo o curso do Júnior, eu adorei. Simplesmente adorei porque ele tem uma calma pra explicar e tu se sente muito confortável em fazer as etapas da maquiagem. Ele faz a limpeza, faz as dicas de como fazer as maquiagens e faz umas maquiagens excelentes. Na hora tu vê que é muito fácil de fazer com ele explicando. Então, assim, eu adorei. Eu sabia o básico e com ele aprendi muito mais. E eu confie nele, façam o curso e vocês vão gostar também. Oi, eu me chamo Karina e moro em Jaquirana, no estado de Rio Grande do Sul. O curso do Júnior não é só um curso. Ele proporciona estabilidade e confiança em si mesmo. Foi o que causou pra mim. Eu me sinto hoje em dia totalmente confiante pelo que eu faço. Eu amo o curso dele e super indico para todas as meninas, todas que querem se maquiar e que querem se sentir melhor. Oi, eu me chamo Maria Bernadette. Tenho 22 anos e sou aluna do curso Maquiagem Perfeita. Só quero dizer que estou gostando muito, muito, muito. As aulas são muito boas. O Júnior explica muito bem. É muito atencioso. E assim, eu recomendo muito pra vocês. Assim como eu tô gostando, eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Oi, gente, tudo bem? Eu falo daqui de Recife, Pernambuco. Bom, o que eu tenho pra falar do curso do Júnior Pancote, o curso Maquiagem Perfeita, é um curso excelente. É um curso que verdadeiramente veio pra transformar vidas de nós, mulheres. Ele é um curso totalmente... Ele é perfeito. Ele mudou totalmente a minha forma de pensar em relação à maquiagem. Mudou também totalmente o meu jeito de maquiar também, a minha forma de pensar também como se maquiar. O Júnior, nós chamamos ele de Ju, nós alunas. Ele é um excelente professor também, super dedicado, ensina muito bem. Eu tinha comprado outros cursos, mas quando eu vi a proposta no curso do Júnior, eu falei, é esse, vai ser esse curso, eu tô sentindo que é esse. Então, ele mudou totalmente, como eu falei, a minha maneira de pensar em relação à maquiagem, como maquiar, é um curso excelente, você não vai se arrepender. Então, gente, eu quero já pra vocês aqui um Instagram do Júnior, que é onde eu tô aprendendo muito, mas muito, muito com as lives dele. Ele é uma pessoa maravilhosa, ele explica tudo direitinho nas lives dele, e é cada maquiagem maravilhosa que ele... Oi, me chamo Paola, tenho 23 anos e moro em Pomerode. A minha vida antes do curso era sem graça, não sabia me maquiar, e daí eu vi o curso do Júnior, e eu decidi fazer ele pra melhorar a minha make, e também pra melhorar a minha autoestima. O diferencial do curso do Júnior é que é em plataforma, e sempre que você quiser assistir, pode estar assistindo pra fazer a aula junto. E minha vida mudou muito depois do curso. Minha autoestima mudou bastante, porque eu tô aprendendo a me maquiar, e se eu pudesse falar alguma coisa pra alguém que tá assistindo, querendo fazer o curso, eu diria... Faça! Essa make vai melhorar muito e sua autoestima também. Beijo! Oi, meninas! Oi, Ju, tudo bem? Me chamo Anny Rodrigues, moro em Belém do Pará, e venho falar sobre esse curso seu que está sendo significante pra mim, maravilhoso. Ju, eu não sabia fazer nada de maquiagem. Depois que eu me dediquei ao seu curso, tirei horas do tempo pra quem é mãe, sabe, entende muito bem, que a gente não tem o tempo suficiente, mas eu tiro sempre a hora que eu posso, os minutos, me dedico fazendo o seu curso. As aulas estão sendo muito especiais pra mim, aonde eu não sabia me maquiar, apenas passava o batom e olha lá. Então, o que eu tenho a dizer pra outras mulheres do Brasil, é que elas investam na maquiagem, que leva a gente a ter a nossa autoestima bom. E também, futuramente, pra um trabalho profissional, quem sabe. Então, o que eu tenho pra dizer a vocês é isso. E eu estou nervosa e faz parte. Eu agradeço muito, Ju, por ter aparecido na minha vida. E é isso. Um super beijo e até. Olha, gente, essa maquiagem top, né? É. Essa maquiagem me levantou minha autoestima. Eu andava muito depressiva. A partir do momento que eu peguei o curso, né? Eu comecei a fazer o curso com o Júnior, o professor. Minha vida é outra. Minha vida se transformou. Hoje eu sou alegre, hoje eu sou feliz. A maquiagem é vida. Júnior, muito obrigado. Um beijo, um abraço. Meu nome é Regiane. Moro aqui no Valparaíso do Goiás. Boa tarde. Eu me chamo Elisiane. Sou do Ceará, mas estou morando em Joinville, em Santa Catarina. Assim, o que eu tenho a falar do curso é que o curso é maravilhoso. Estou amando fazer o curso. Estou amando as dicas que o professor está dando. Estou amando as dedicações do Júnior. Ele explica super bem. Ele é muito dedicado. Ele sempre está trazendo coisas novas. Ele está se preocupando em ter um bom conteúdo no nosso portal. Isso é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a ele pelo belo trabalho que ele está fazendo. por ele estar se dedicando para a gente. Não só para mim, mas para mim, para as outras pessoas que também estão fazendo o curso. É um curso que realmente eu recomendo mesmo. Ele é uma pessoa maravilhosa, muito dedicada. Eu só tenho a te agradecer por essa dedicação e por esse prazer de ensinar. Porque não é para qualquer um ensinar, não é verdade? Que realmente quer que a gente aprenda. Que não apenas receba um certificado só para dizer que sabe fazer maquiagem. Mas que possamos aprender realmente. Então, assim, é um curso maravilhoso que eu estou amando. Então, um super beijo. Oi, gente. Olha, eu acabei de fazer o curso aqui de auto maquiagem com o Júnior. E olha, ele explica super bem. Ele tira todas as dúvidas, tá? Ele faz na prática aqui para a gente ver. Super ótimo. Eu amei, gente. Ele ensina tudo detalhadinho. Detalhe por detalhe, tá? Super recomendo, gente. Venha fazer aqui. Gente, ele é incrível. Ele é um amor de pessoa. Um profissional excelente, gente. Vem fazer aqui. Ele é maravilhoso. Ele tira todas as dúvidas, tá? Gente, super recomendo. Antes de eu conhecer a maquiagem e antes do curso do Júnior, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Basicamente isso. Eu não tinha conhecimento profissional sobre maquiagem. Eu não sabia qual parte ia realçar do meu rosto. Eu não sabia o que eu podia melhorar em mim. Qual maquiagem ir, para onde ir. Eu não tinha noção nenhuma na real. E acho que a maior transformação foi ter e poder confiar mais em mim mesma. Porque quando você não confia em si mesma, você não se acha bonita e você não gosta de si mesma. Então a autoconfiança que trouxe em mim, que trouxe ao meu redor, me ajudou muito. Com as pessoas, comigo mesma, com a minha família, com o meu relacionamento também. A minha família, com a minha irmã, é o que piace em mim mesmo. A minha família, está gravando até o fim.